Olá turmas, estamos de volta pelas ondas, pelas ondas do canal Educação, que é o maior canal de ensino à distância do mundo. Bom, dando continuidade ao nosso segundo episódio de hoje, vamos bater um papo sobre, ainda, biosfera, a camada de vida do planeta. E agora, turma, vamos ainda falar sobre a questão dos oceanos, que já falamos, né, agora há pouco, e o relevo oceânico. Lembra daquela parte rasa onde tem mais vida? Ela é chamada de plataforma continental. É a poção do assoalho que chega a 200 metros de profundidade, apresentando largura variável. É recoberta por sedimentos de origem continental, trazidos pelos rios, ventos, enxurradas e geleiras. O que implica a existência de grande concentração de recursos minerais. Olha aí, a parte rasa do mar, que recebe sedimento do continente, com isso rico em minerais e nutrientes, com isso mais vida encontra-se na plataforma continental. A talude, ou vertente continental, corresponde à poção intermediária recoberta por sedimentos finos e oceânicos, propriamente dito. A talude é uma parte mais profunda dos oceanos, rica em fósseis marinhos de milhares de anos, lógico. E a fossa oceânica? São as regiões mais profundas dos oceanos. As fossas oceânicas são depressões abissais, que aparecem abaixo do talude continental. É em zona de encontros de placas tectônicas. E por último, a dorsal oceânica, que são verdadeiras cordilheiras submersas, ou seja, grandes montanhas no fundo dos oceanos. Professor, montanhas no fundo dos oceanos? Isso mesmo, tu. Eu pensei, professor, que a gente só encontrasse montanha aqui fora, nos continentes. Mas, não é não, nós temos grande quantidade de montanhas no fundo do oceano. E essas montanhas, turma, chegam a emergir. Olha só, essas montanhas chegam a emergir formando as ilhas. Por exemplo, a ilha de Fernando de Noronha, aqui no litoral do Nordeste. Onde encontra-se o município de Fernando de Noronha, que pertence ao Pernambuco. Fernando de Noronha é uma ilha que, na realidade, é um pico, é o topo de uma grande cadeia montanhosa, que encontra-se no fundo dos oceanos. Beleza, turma. Aí é o quê? O relevo do mar. Aí é o quê? O fundo dos oceanos. A parte rasa? Plataforma continental. A talude se declive logo após a plataforma. As fósseis, as grandes profundezas do fundo do mar. E a dorsal, as montanhas que existem no fundo do mar. Beleza. Beleza, professor. Olha, eu queria mostrar para vocês os movimentos, os movimentos dos oceanos. O que é isso, professor? E, professor, o mais ele se movimenta, lógico, turma. O movimento primeiro que eu quero mostrar para vocês é a onda. Onda é um movimento superficial, olha só, superficial, provocado pelo vento. Que história é essa, professor? Aquela onda lá do surfista, turma, é a ação do vento na superfície da água. O vento é quem promove a onda. A ação do vento batendo na superfície da água. É a chamada frissão do vento na superfície da água. Levantando essa água, formando o quê? A onda. Professor, quer dizer que quanto mais forte for o vento, maior vai ser o quê? A onda. Litorais que ventam muito, como lá na ilha do Havaí, no Pacífico. Uma ilha que pertence aos Estados Unidos. Lá no Havaí, turma, o vento é muito forte. Consequentemente, as ondas são maiores, bem maiores. Beleza? Um outro movimento do mar é a maré. A maré, gente, é um movimento periódico promovido pela gravidade. Pelo quê, professor? É pela gravidade. Gravidade de ônibus. Pela gravidade da lua, terra, olha só, e o sol. Aí, é, professor. Olha, gente. O sol atrai a terra e a lua. A terra atrai a lua. E nessa atração gravitacional, ou seja, esses três astros, sol, terra e lua, sofrendo uma atração sobre si, isso gera um movimento periódico do mar chamado maré. Como é que a maré é mesmo, professor? Lembrem, quando vocês estão na praia, ali, normalmente, na barraquinha, naquela areia, olhando para o mar, passando o dia na praia, você vai observar o mar se afastando e depois se aproximando da barraquinha. Esse movimento de ingressão e regressão marinha, turma, é a maré. Em média, ela dura em torno de seis horas. Então, quero te dizer que o mar passa aproximadamente seis horas subindo e seis horas descendo. Seis horas subindo, seis horas descendo. Então, ele sobe, seis horas, desce, seis horas. É a maré, gente, que provoca isso. Todo mundo fala, ah, a maré é provocada pela lua. Não somente a lua. Lua, terra, sol. Porque a terra, gente, é atraída pelo sol. E a terra atrai a lua. A lua, gente, é o nosso satélite natural. A lua é em torno de 32 vezes menor do que a terra. Como a terra é maior do que a lua, ela atrai a lua, que passa em torno de 28 dias, dando a volta em torno da terra. E quando a lua faz isso, há uma atração, gente. Fazendo que a cada seis horas uma suba e uma desce. Isso aí é a maré. E a corrente marinha? Ainda tem essa. Tem. Corrente marinha. Professor, o que seria a corrente marinha? São águas superficiais circulantes. Águas superficiais circulantes. O que é isso, professor? Águas superficiais circulantes. Olha. Turma. Imagina nos oceanos e mares, verdadeiros rios de água circulante. Rios de água, professor. Cara, quando eu falo rio, não vai imaginar um rio doce. Não, gente, por favor. Imagina a superfície da água e ela circulando. Os verdadeiros rios de água salgada dentro, na superfície circulando. Ah, Marcelo, quer dizer que na superfície da água oceânica eu tenho ela aí se movimentando. Parecendo o rio. É a corrente marinha. Professor, o que é que promove essa corrente marinha? Essa água do mar circulando na superfície, parecendo o rio. Aí, gente, a rotação do planeta e os ventos. O que é o planeta, gente? Está girando em torno de si. A rotação, vocês sabem. E a Terra gira em torno de si em 23 horas, 56 minutos. E 4 segundos, aproximadamente. É um dia, praticamente. A Terra gasta um dia para dar uma volta em torno dela. Isso é numa velocidade. Olha só, gente. Na linha do Equador, aqui onde estamos pertinho aqui em Teresina, a velocidade da rotação é de 1.666 quilômetros por hora. Repito. A velocidade da rotação na linha do Equador é de 1.666 quilômetros por hora. Professor. Tu quer o que, menino? Se a Terra está girando nessa velocidade, menino, isso vai provocar o que, menino? Essas correntes marinhas. Além dos ventos. Porque os ventos, quando sopram, os ventos, quando sopram, eles fazem com que essa água do mar circule. Esses, entre aspas, rios de água salgada. As correntes marinhas. Meus amigos, quem descobriu essas correntes marinhas foram os navegadores do século XVI. Aqueles que descobriram as colônias e os continentes. A galerinha fizeram... Olha, sabe o que eles fizeram, turma? Mapeamento das correntes marinhas. Eles tinham um mapa durante o ano para onde é que elas escorriam. E eles eram inteligentes já naquela época. Eles sabiam que naquela época do ano, naquele lugar, no oceano, ia ter uma corrente marinha. Ou seja, a água do mar ia circular, parecendo o rio. Você sabe para que isso servia? Quando eles vinham com suas embarcações, lá da Europa para cá, para a América, eles pegavam, entre aspas, carona nessas correntes marinhas. Eles vinham com suas embarcações, ó. Aí quando chegar, você... Para bem, para bem. Vamos parar aqui no meio desse oceano. Porque olhando no mar, essa época do ano, aqui tem uma corrente marinha que vai descer aí para onde a gente está indo. Vamos esperar. Eles ficavam ali esperando até dias, ó. Rapaz, mas se não atrasava a viagem, né? Porque na hora que ele pegasse carona... Aí era mais rápido. Aí eles ficavam ali, ó. Navegando, rumo, descendo, acompanhando a trajetória. Na hora que ela chegava, chega a água do mar, e o vento que vinha por cima, aí era uma beleza, meu amigo. Aí era a ladeira. E aí ele descia na corrente marinha, até onde eles quisessem. Depois ele pegava outra, saia pegando carona nas correntes marinhas. Desses rios de água, levando o navio com o vento soprando na caravela do vento. E aí, do navio, aí rapidinho chegava aqui em Salvador. pra ouvir uma chameusa. Era ligeiro, gente. Correntes marinhas são esses verdadeiros rios de água, Mari. E um detalhe. Essas correntes marinhas, turma, elas podem ser quentes ou frias. Dependendo de onde elas vêm, né? Quando essas correntes marinhas são quentes, elas esquentam a água do lugar que ela vai, isso ajuda a evaporar, pode provocar chuva lá onde ela atua. Agora, quando as correntes marinhas são frias, aí elas vão esfriar a água de onde ela vai. Evaporando menos, aí diminui, vai rediminuir as chuvas. Professor, então as correntes marinhas, dependendo da temperatura, elas podem esquentar ou esfriar o lugar, fazendo com que a água lá desse lugar evapore mais ou menos, provocando menos ou mais chuva no lugar. No Brasil, por exemplo, ali na região norte, a gente recebe corrente marinha quente, esquentando o nosso litoral, provocando a evaporação dessa água, provocando chuva na Amazônia. Ah, professor, rapaz, pera-biii, pera-biii. Quer dizer que as correntes marinhas, elas ajudam a esquentar a água dos litorais, evaporando mais, provocando chuva, e se provoca mais chuva, pode provocar mais vida. Exatamente. A corrente que sopra ali na região norte, no litoral, ajuda a esquentar e evaporar a água, e provocar chuva na Amazônia. Isso contribui para a umidade da floresta, para ter essa floresta que nós temos hoje. Marcelo, quer dizer que, se nós não tivéssemos essa corrente marinha, não esquentaria a água? Não evaporaria tanto? Não teria tanta chuva? Talvez nós não tivéssemos aquela imensa floresta? É isso? Exatamente. Três minutos, por favor. Tchau. 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 Oceano é o habitat de grande vida. Dependendo da profundidade dessas águas, temperatura, movimento, ação humana também. Porque o ônibus, promove a poluição dos oceanos, comprometendo a biodiversidade. Lógico, nas áreas costeiras, nas praias, justamente onde mais tem vida nos oceanos. Isso compromete a biodiversidade. Beleza, turma. Agora eu queria bater um papo sobre a vida nos lagos. O que é isso aí, professor? É um lago, gente. É um lago. Acompanhe a leitura. Lagos são depressões naturais na superfície da terra que contém permanentemente uma quantidade variável de água. Essa água pode ser proveniente da chuva, de uma nascente local, ou de um curso de água com rios, como rios e glaciares e geleiras, que deságuem nessa depressão. Olha essa imagem. Aqui onde eu estou puxando a seta, gente, eu tenho o que nós chamamos de depressão. Popularmente conhecido como buraco. Só que a gente não fala isso aí, é um termo popular. Aí é uma depressão. Depressão ou depressões são superfícies mais baixas envolvidas por superfícies mais altas. Eu tenho aí uma depressão, uma parte baixa. E eu tenho um acúmulo de água nela. Eu tenho um acúmulo de água. Quando eu tenho uma massa de água em uma depressão, turma, eu tenho um lago. Ah, professor. E de onde é que vem essa água? Está aqui, gente. Ela pode vir de um rio. Ela pode vir de uma nascente local. Ela pode vir do derretimento de geleiras. Também pode vir da chuva. Ah, professor. Então eu tenho um buraco, uma depressão, melhor dizendo, uma parte baixa. E um acúmulo de água nessa parte baixa. eu tenho o quê? Uma depressão. Beleza. Depressão, superfície mais baixa. Exatamente. Aí eu tenho uma depressão. Ok. Olha, gente. A ciência que estuda o lago é a liminologia. Liminologia. O cientista chamado liminológico ele estuda o lago. Aí eu vou anotar aqui pra vocês o que é um lago. Lago é uma massa de água acumulada em depressões. Depressões são superfícies mais baixas, conhecidas como buraco. se eu tenho uma massa de água em uma depressão, gente, naturalmente, ou artificialmente, eu tenho um lago. E eu tenho uma lagoa. Professor, qual a diferença de lago pra lagoa? Lagoa, gente, é simplesmente um pequeno lago. Só isso. um pequeno lago. Ah, tá. Uma lagoa, gente, é o diminutivo de lago, é um pequeno lago. Uma lagoa, você a vê toda. Ou quase toda. Você tá aqui em Teresina, nós temos as lagoas do norte. Por quê? Porque são pequenos. Você vê ela toda. Lá, em Luiz Correio, entre Luiz Correio e Parnaíba, nós temos a lagoa do Portinho. Você vê o outro lado dela, a duna lá. Os lagos, não. Os lagos, eles são quilométricos. Os lagos são gigantes e quilométricos. A lagoa são pequenas. E eu ainda tenho, gente, a laguna. O que é isso, professor? Laguna são lagos, lagos que se ligam aos oceanos. Como assim, professor? Olha, no litoral, nas praias, na costa, você tem lagoas ou lagos que se ligam à água do mar. Existe uma abertura do lago para o oceano. Essas lagunas, elas ficam na praia. Pronto. E uma parte dela tem uma abertura para o oceano. Ou seja, entra água salgada do oceano e entra água doce dos rios e da choro. Lá no Rio de Janeiro tem uma laguna muito famosa chamada Rodrigo de Freitas. A lagoa de Rodrigo de Freitas. Que, na realidade, ela é uma laguna porque ela se liga ao oceano. Lá no Rio Grande do Sul, nós temos as lagoas de Patos, Mirim e Mangueira. São três lagoas gigantes. Epa, lagos. Ali são lagos. Porque são gigantes. São lagos. E esses lagos quando se ligam ao oceano recebendo água salgada são chamados de laguna. E a biodiversidade? Ah, meus amigos. A biodiversidade aí é muito. Principalmente de plantas aquáticas, as vitórias régeas. Como também alguns peixes. a vegetação ribeirinha, ou seja, a mata ciliar chamada que fica na beira desses lagos e lagos. É muito rica. Muitos deles, quando se formam na praia, o próximo dela, são cercados por dunas, montes de areias, né? Como a nossa Lagoa do Portinho. Lagoa do Portinho. Três minutos, por favor. Tchau. 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 De volta pelas ondas, falando da biodiversidade. de agora, falei da vida nos oceanos. Falei da vida dos lagos, tu. A biodiversidade marinha e a biodiversidade lacustre, porque lago é lacustre. É muito rica, viu, gente? E outra coisa, o homem, ele também polui os lagos, lançando, gente, nutrientes em excesso. Olha só, essa historinha chama-se eutrofização, que é o aumento da nutrição da água dos lagos. Não só dos lagos, mas principalmente. E como é que a gente nutre demais essa água dos lagos? Com esgoto, com produto agrícola, agrotóxico. Quando a gente lança nos esgotos, gente, nos lagos, cai muito enxofre e nitrogênio. e essa quantidade desses nutrientes vai deixar a água muito nutrida. O nome desse fenômeno é a eutrofização. Repito, eutrofização. É o aumento dos nutrientes naturais de um ambiente aquático. No caso aqui, os lagos. Sim, professor, e se essa água vai ficar muito nutrida, cheia de nutrientes que o homem lançou, qual é o problema? O problema é que essa quantidade e excesso de nutrientes vai gerar a floração excessiva. Falei bonito para dizer que a água muito nutrida vai gerar a formação de plantas. Os aguapés, que é aquelas plantinhas que ficam. Espera aí, professor. Fale, meu filho. Aqui em Teresinha não tem esse negócio, não tem? No Rio Puti? Tem. Mas você falou que era em Lagos. eu não disse que era somente em Lagos, rapaz. É porque aqui nessa região de Teresinha, no Rio Puti, no período que não está chovendo, a água fica muito paradinha, parece um lago. É um rio, mas está paradinho. E aqui em Teresinha é cheio de esgoto, jogando nesse rio, né? Olha o que acontece. A água do Puti aqui nesse trecho vai ficar muito nutrida. Eutrofização. Nutrição demais. Aí vai começar a florar. Aí vem a floração de quê? Dos aguapés. Dos aguapés. É um problema sério, né? Cheio de aguapés. E qual o problema daqueles aguapés? Eles vão escurecer a água, diminuindo os raios solares para provocar fotossíntese lá embaixo. Isso é ruim. Aqueles aguapés, eles vão morrendo e vão se decompondo dentro da própria água. Isso gera o aumento da quantidade de matéria orgânica. Isso não é bom para a água. E aqueles aguapés, gente, eles seguram a sujeira que vem descendo do rio. Aí vira um bolo de neve, né? Mais sujeira. Aí você passa pelas pontes aqui em Teresinha, olha para o rio Puti e vê aqueles aguapés ali. ali a floração devido a eutrofização que é o aumento dos nutrientes devido o quê? O lançamento dos esgotos de fósforo, nitrogênio. Fósforo e nitrogênio que vão ajudar a nutrir demais. Isso é comum em lagos porque a água é parada. Mas essa água do Puti no período mais seco, ela baixa muito aqui entre a floresta fósse que fica ali próximo ao parque Puticabana até o encontro das águas. Pegando aqui o centro, zona norte de Teresinha. Essas águas do Puti elas são muito paradas e fica aquele mundo de aguapés na superfície escurecendo a água. Isso é um problema. Problema que compromete a biodiversidade. Porque a água fica escura, né? Muitas matérias em decomposição. Aqui, turma, eu tenho uns tipos de lagos. Ainda tem isso? Tem. Vou apresentar para os tês os tipos de lagos. Vamos lá? Aqui eu tenho os lagos tectônicos. Vem de movimento de placas. Isso quando a água se acumula nas deformações da crosta. Por que as placas se movem, gente? Aí geram grandes depressões na crosta. Buracos, né? gigantes. E esses buracos gigantes, devido ao movimento das placas tectônicas formando essas falhas depressões gigantes, essa água vai acumular lá na depressão gigante, formando os lagos tectônicos. São gigantes. Olha só o outro tipo de lago, gente. De origem vulcânica. Que história é essa? Como é que um lago vai se formar dentro de um vulcão? Não existe, não. Calma. Os vulcões, gente, você tem lá na superfície dele a cratera. A cratera do vulcão é um buraco. Sim, professor, mas está pegando fogo a lava saindo. Calma. O nervosismo. Os vulcões, ele tem sua vida útil. Enquanto ele tiver magma lá na sua câmara magmática, lá embaixo, ele vai entrar a erupção. Aí vai ficar esse magma ali na cratera. Ok. Mas com o passar dos bilhares e milhares de anos, a câmara magmática vai secar. Aí ele vai deixar adiantar a erupção e vai secar todinho. Aí aquela vai secar. Vai ficar o quê? O buraco, a cratera, seco. Aí o que acontece com a água da chuva? Vai derramar água naquela cratera do vulcão extinto. aí forma um lago. Onde era uma antiga cratera? Ah! Lagos vulcânicos se formam em crateras de vulcões inativos ou extintos. Os lagos residuais eram antigos mares que, devido ao movimento de placas, esses mares deixaram de existir, deixando apenas os seus lagos salgados como testemunhas. Lagos residuais, antigos mares que foram se acumulando ali, o mar deixou de existir, mas o lago ainda ficou um pouquinho ali, o lago. O mar morto que fica entre a Europa e a Ásia. Esse mar morto é um mar muito salgado, porque tem muito sal. é um antigo mar, que é chamado de mar, mas é um lago hoje. Lago de depressão, olha gente, é comum aqui, rapaz, existem serras e morros que estão muito próximos. Repito, existem serras e morros que estão muito próximos. E entre essas serras e morros temos as partes baixas. Imagina aí, turma, uma parte baixa no meio entre serras e morros cercando essa parte baixa. Quando a água da chuva vem escorrendo lá das serras e morros para a parte baixa, ela vai acumular lá na parte formando um lago. Lagos de depressão se formam entre morros e serras na parte baixa. Eu tenho um lago de origem mista, quando envolve mais de um fator. Pode ser a geleira derretendo numa montanha, na serra, na parte de baixo, um rio caindo. Olha só. Eu também, gente, eu tenho outros tipos de lagos aqui. Eu vou acrescentar os lagos fluviais. O que é isso, professor? Lagos fluviais se formam ou formam dentro dentro do rio. Que história é? É, gente, o rio vem e abre nele uma depressão dentro dele, depois ele segue. Repito, o rio vem, aí dentro dele forma um grande buraco, uma depressão e forma um lago dentro dele. Me dá um exemplo de um lago que se formou dentro de um rio. Como é pequeno e lá, a gente chama de lagoa, porque é pequeno e a lagoa. É uma lagoa fluvial. Qual é? Do Portinho, gente, no nosso litoral. A lagoa do Portinho. Por quê? Porque ela se forma dentro do rio Portinho. Ih, é, pessoal, ali é um rio. É, rapaz. O rio Portinho vem e naquela região onde ela está, ele abriu um grande buraco com a depressão e dentro dele. Ali é um rio que ficou na forma de um lago. Aí depois ele continua. É, vai bater no mar o rio Portinho. pronto. Quando você está chegando, Luiz Corrêa vindo de Parnaíba, você tem uma ponte. Aí está escrito à direita uma placa. Ponte sobre o rio Portinho. Ali é o rio Portinho que já veio da lagoa, ele já saiu. Ele veio, formou a lagoa e continuou. E está ali, é ele, gente. Ah, Marcelo, quer dizer que o rio, a lagoa do Portinho é porque ela está dentro do rio Portinho. então é uma lagoa que está dentro de um rio. É uma lagoa fluvial. Eu também tenho lagos ou lagoas ribeirinhos. Ribeirinhos. Aí, professor, o que é uma lagoa ou um lago ribeirinho? Aí, gente, eles ficam próximos, próximos dos rios. não é dentro do rio, mas perto dele. Perto dele. Dá exemplo. As lagoas do norte, aqui na zona norte, ali no encontro dos rios, ali no caminho do encontro dos rios, aqui em Teresina, no bairro Porto Velho, São Joaquim, aquelas lagoas, elas ficam próximas do rio Parnaíbe e Porti. São lagoas o quê? Ribeirinhos. Hoje não, mas há vários e vários anos, quando o rio Porti, principalmente o Parnaíba, transbordava, o rio transbordava o Parnaíba, aquela água caía toda dentro daquelas lagoas. Aí, foi revitalizado, fizeram uma estrutura lá chamada Projeto Lagoas do Norte, muito bonito, lindo. A gente precisa contemplar mais as belezas naturais da nossa cidade. A Lagoa do Portim, as Lagoas do Norte, e nós temos, está bem, os açudes. O que é isso, professor? Açude? Açude, gente, é um lago artificial. É um lago artificial. É um lago artificial. Feito por quem? Pelo homem. Ah, Marcelo, quer dizer que quando se for um açude, ah, bora tomar um banho no açude, porque foi o homem que fez. Marcelo, e como é que o homem faz açude? Quando ele represa a água de um rio, fazer uma barragem, aí fica aquele lago, né? E o pior é isso, só o que tem é açude de barragem. Barragem de Bocai, Nempires, Barragem de Petrôn e Portela, ali, São Raimundo Nato, onde forma um açude, Guadalupe, né? Eu tenho a barragem de Boa Esperança, é a mesma, né? Eu tenho o açude grande, em Campo Maior. É, o açude grande, a barragem do Bizerro, Zé de Freitas, a barragem de Mesa de Pedra, ali no rio Sambito, ali na Valência, Barragem do Sambito, como é chamada também, entre várias barragens. Barragem, tanta barragem, barragem de algodões, que fica ali em Colcal da Estação, do rio Pirangi, litoral norte do estado. Ih, rapaz, muitas barragens. Então, forma esse lago artificial. Quem foi que fez? O homem. Três minutos, por favor. Tchau. 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 Ok. De volta pelas ondas, falando sobre biodiversidade, água, oceanos, mares e lagos. E agora, professor? Agora, o subsolo. Vamos dar uma volta debaixo do chão. Acompanhe a leitura. O lençol subterrâneo é a água acumulada no subsolo devido à infiltração das precipitações. Ocorre principalmente em terrenos sedimentares. O lençol subterrâneo é dividido em freático e cativo. O que é isso aí, professor? Aqui eu tenho, gente, o lençol freático, esse de azulzinho. Está vendo aí? E eu tenho o lençol cativo, o permanente, que fica o ano todo. Marcelo, eu estou vendo que abaixo do subsolo, a água infiltra, vai até lá, formando o lençol freático e o lençol cativo. Olha, queria mostrar para vocês sobre o lençol subterrâneo. O lençol subterrâneo. Bom, turma, o lençol subterrâneo é água acumulada no subsolo devido à infiltração das precipitações. Infiltração das precipitações. Simplesmente a água da chuva, ela adentra o subsolo. Olha, eu tenho uma superfície da água e eu tenho umas rochas com seus poros. Porque as rochas, gente, elas se comportam como se fossem imensas esponjas. Aí a água, ela vai adentrar nos poros das rochas. Olha só como é que eu vou fazer. Aqui agora é a água de azul. A água, ela infiltra. Olha a água da precipitação. Da chuva, né? Ela vai infiltrando. Aí essa água, ela vai se acumulando nos poros das rochas. Olha aí. Aqui é a água acumulada nos poros das rochas. Infiltrando. Aí eu tenho a água acumulada no subsolo. Beleza. Olha, gente, qual a importância da água do subsolo? Que ela forma nascentes. Olha só. Nascentes. As nascentes dos rios, turma, vem do lençol subterrâneo. Beleza. Forma nascentes. Beleza? Os icebergs. Olha aí, professor. Eu tenho os icebergs. E eu tenho as banquisas. Acompanha a leitura. Icebergs são constituídos primordialmente de água doce. Contanto, não puramente. Dado que podem trazer em seu interior outros corpos, animais, fósseis ou não. Não se deve confundir com banquisas. Plataformas de água do mar. Congelada no inverno. Agora, as banquisas. É água do mar gelada. Que começa a formar-se aos dois graus negativos. Originando uma camada delgada que se quebra facilmente. Os pedaços maiores engrossam e aglomeram-se. Recolhendo na periferia os pedaços menores. É um gelo em placas. Professor, aqui nessa imagem eu tenho um iceberg. Ele é doce, viu gente? Eu vou te mostrar já já. Como ele se forma. E aqui essas placas de gelo onde estão os pinguins aqui na Antártica são as banquisas. Ah, professor. Então eu tenho aí as banquisas e o iceberg. Como é que eles se formam? Vamos lá. Eu vou te mostrar aqui, ó. As geleiras. Quais são as geleiras que eu quero mostrar? Os icebergs. Os icebergs. Os icebergs. E as banquisas. Os icebergs. E as banquisas. Vamos lá. Imagina. Eu tenho aqui o mar e eu tenho aqui o continente. Aí eu vou colocar de novo. O mesmo lugar aqui, ó. Vai lá. O mar e o continente. olha como é que se formam os icebergs. Os icebergs. Baixa você pega aqui, ó. Aqui em cima. A água da neve, ela vai caindo. Olha a nuvem aqui, ó. Aí vai nevando. Aí essa neve, ela vai se acumulando aqui, ó. Aqui é neve, gente. Aqui é neve, ó. Aí a neve vem, 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 vem. A neve vem, vem, vem. A neve vem, vem, vem. E adentra o mar. Olha aí a neve. Adentrou o mar. Aqui é neve que adentrou o mar. Gelo da neve que adentrou o mar. Aí com o passar do tempo, o movimento do mar vai quebrar. Aí, ó. Fica aqui. E essa parte que quebrou. Aí o iceberg se formando, toma. Aqui eu tenho um iceberg. Professor, quer dizer que o iceberg, aquela montanha de gelo que você mostrou aí na imagem que estou vendo aqui, o iceberg é originado da quebra de geleiro. Olha lá para cima. Primeiro, menino, a neve cai no continente, avança para o mar, o mar quebra e fica essa neve, esse gelo doce aí. São os icebergs. E as banquisas? Banquisa é o seguinte. Eu tenho um aqui, ó. Vou botar um barquinho aqui. que eu tenho um oceano. Beleza. Aí tudo é água aí. Aí quando dá no período do inverno, do inverno, o que vai acontecer? Essa parte superficial da água, turma, devido ao frio na superfície, vai congelar. congelar. Só aí na superfície, viu, gente? Aí eu tenho as banquisas. Ah, rapaz, a banquisa é a água do mar que congelou na superfície? Exatamente. A banquisa é a água do mar que congelou na superfície. O iceberg é a água doce que adentrou o mar, congelou, quebrou, formou o gelo dentro do mar. Beleza. E o rio, professor? Tem vida no rio? Só o que tem, né? Não acompanha a leitura. O rio é uma corrente natural de água que flui com continuidade. Curso de água. Possui um caudal considerável e desemboca no mar. Um lago ou no outro rio ou em tal caso domina-se a fluente. Pode apresentar várias redes de drenagem. Aí eu tenho um rio, gente. Olha, os rios lá das serras se encontrando, ó, formando um rio principal aqui, ó, que vai desaguar no mar formando até delta, né? Rio, turma, é um curso de água doce permanente ou temporário que se forma devido às nascentes e ao encontro de rios menores e riachos. Aqui eu tenho as partes do rio. Ou então conceitos sobre os rios. O primeiro conceito que eu tenho é o de afluente. É um rio menor que deságua num rio maior. Por exemplo, o nosso rio Potir, aqui em Teresina, deságua no Parnaíba. Então, o Potir é afluente do Parnaíba. A confluência de dois rios é justamente o encontro deles. Aqui em Teresina, lá no bairro Potivelli, eu tenho o encontro dos rios. É a confluência dos dois rios, Potir e Parnaíba. Foz é o final do rio, onde ele termina. A Foz é onde termina. Pode ser em outro rio, pode ser no lago, ele pode terminar no lago ou no oceano. A Jusante é quando você navega contra a correnteza, subindo o rio. Ó, eu vou subir o rio. Eu digo que você está indo a Jusante. Leito é onde ele deita suas águas. Leito é o fundo do rio. A margem são os lados do rio. Montante aí é subir. Jusante é descer e montante é subir o rio. Nascente ó, é de onde ele vem. Talverg é a parte mais funda do leito do rio. Todo rio, gente, no seu fundo, no seu leito, ele tem a parte mais funda. Nós chamamos de Talverg. Olha, gente, no Brasil, nós temos poucos lagos, os rios, a maioria, suas águas terminam no mar, formando uma foz sem ilha. No Brasil, nós temos muitos rios de planalto. As águas terminam no oceano Atlântico. O Brasil, gente, é um dos países, é o país que mais tem rios no mundo. Porque chove muito, é um país grande, o relevo ajuda a confluir rio. Se eu tenho um relevo confluindo, chuva, muitas nascentes, um país gigante, eu vou ter um país com maior quantidade de rios no mundo. E como o Brasil tem muitos rios, turma, isso contribui para a sua grande biodiversidade, né? lembra que no início da aula eu mostrei para vocês que a vida precisa de solo. O Brasil, rico em solos. A vida precisa de sol, de calor e chuva, água, umidade. Brasil, rico em sol, chuva, calor, umidade. A vida precisa de um relevo mais baixo. O Brasil não tem grandes montanhas no meio dele. A vida precisa de água no subsolo, água nos rios, no litoral. O Brasil tem mais de 8 mil quilômetros de litoral. É, é bonito por natureza, como diz a música, né? Dando ao país uma grande biodiversidade inigualável. Só que essa biodiversidade vem se comprometendo com o mau uso do solo, com o desmatamento, aquecimento. consumo excessivo das riquezas naturais. Tudo isso contribui para que o país sofra com essa biodiversidade e seus problemas, né? E essa realidade que nós vivemos no Brasil é fruto da exploração predatória, dessa relação do homem com a natureza desarmônica e isso vem dificultando muito a qualidade de vida para a nossa biodiversidade. As nossas florestas, os nossos domínios vegetais, homofoclimáticos, todos, vem sofrendo muito, problemas muito sérios. Isso acaba repercutindo até na nossa economia. Os solos empobrecidos, a água poluída, a biodiversidade restrita, espécie em extinção, áreas de belezas naturais que eram utilizadas até e poderiam parar o turismo, estão sendo degradadas. Isso compromete muito a realidade tanto da natureza quanto do homem. E o Brasil, ele precisa saber aliar o desenvolvimento e o crescimento econômico e a necessidade da produção com o respeito à natureza. Isso é o que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. que esse comprometimento com a economia mas também com a natureza a partir de políticas públicas que respeitem a nossa biodiversidade e o que nós temos de melhor que é o maior patrimônio do Brasil que é a sua natureza. Uma natureza ímpar. A maior biodiversidade é a Amazônia, a maior reserva de água de rios também na Bacia Amazônia. Mas isso a gente vai discutir sobre questões ambientais nas nossas próximas aulas. Bom turma, queria agradecer com isso nós estamos fechando o nosso segundo episódio de hoje. Muito obrigado pela atenção, concentração, anotação, dedicação. Espero ter contribuído para o entendimento da relação entre a biodiversidade e a água no nosso planeta. Que vocês tenham um bom resto de aulas, um bom resto de dia, um bom final de semana. E que a semana que vem seja maravilhosa e a gente se encontra na próxima aula. Um abraço. Valeu, turma! Tchau!